A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se entrega pra morte. Morre, vai, vai, morre. Coitado. Vai. Se 560 é humilhado, velho. Com exceta ex. Com exceta, tá? Caraca, foi difícil, tá? Aqueleote. Servidor 3.11, médio XP Rate. Com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueleote. Jogue agora. Aqueleote.com.br GIFT Cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Cara, já batei dois, já era o F. Puxa, pra que puxar, porra? Só tem a gente aqui, bandido. Eu quero ver o loot. Puxa, pra que puxar, pra que puxar, porra? Ah, eu não vi, viado. Caralho, eu tava viajando, mano. Esse é o tal do Mula. Puxa, pra que puxar, pra que puxar, porra? Puxa. E aí, eu tô fazendo o empu takiego de Papar, pra que puxar, porra? Minha mão? garante. E aí, eu tô fazendo o que? wnvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvqvvvvvvvv né? Uns 460. Veio o Adamzinho, hein? Vamos lá. A mensagem do Hoodwalker. Aí, ó. Veio bem... bem game. 3, 2, 1... Puxa aí. Tomei o Hood? Morri. Tomei o Hood de novo, velho. Não consegui puxar nada, mano. Ou tomei o Hood ou bugou aqui e não andou, velho. Sei lá o que eu fiz. Então, pessoal. Uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ative o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí